De repente tudo volta ao lugar, de repente a casa volta a ser um lar, de repente a gente senta pra ouvir, só agora a gente para de exigir, de repente a gente volta a amar, de repente dá saudade de abraçar, de repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiverão sós, de repente o nosso barco se encheu, de repente não há rico e nem plebeu, de repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar, de repente a gente lembra que pecou, de repente só Jesus é o Senhor, de repente o bem vence o mal, não importa o que se fez no carnaval, só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida, Jesus, 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 Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida, Jesus, 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 de repente tudo volta ao lugar, Jesus, 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 Jesus Obrigado.